Hoje a gente vai falar de um assunto que me pediram, me pediram aqui pelo YouTube, me pediram pelo e-mail, me pediram lá no site Fazer o Homem Correr Atrás, então eu vim falar, como é que baixa a guarda de um homem? Gente, duas coisas básicas e simples e que funcionam como se fosse um afrodisíaco feminino, duas coisas, alegria e calma, exatamente, quando você fala em alegria, o que você pensa logo de cara? Ivete Sangalo, né, poeira, levantou poeira, ou reboleixo, alguma coisa assim, mas na verdade não tô falando de uma alegria eufórica, eu tô falando de uma alegria de viver, é uma alegria de ser você, é uma alegria de você gostar das tuas coisas, da sua vida, de você se interessar pelos teus projetos, sabe, aquela alegria pura e genuína mesmo de você fazer as coisas que você gosta, isso é o que eu chamo de alegria e esse é um ingrediente que atrai as pessoas, repara você, você gosta de ficar do lado de uma pessoa pessimista, uma pessoa que reclama o tempo todo, uma pessoa que tá sempre chorando, tá sempre falando mal do governo e falando mal da crise, porque não sei, ah, é um saco, né, um pouco até vai, porque a gente gosta de falar mal dos outros, o ser humano é assim, sabe quando tu junta duas, três, quatro com madre na cozinha pra falar mal, a gente gosta disso, um pouquinho até vai, até passa, né, meter um pau naquela artista lá da TV, a gente gosta disso, mas assim, você imagina se ficar do lado de uma pessoa o tempo todo reclamando, o tempo todo falando, ah, fazendo aquela tempestade de copo d'água, a tendência a gente quer, acaba se afastando, acaba enchendo o saco, ao contrário, aquela pessoa que é mais light, ela é mais alegrinha e ela dá uma cantarolada pela casa e, sabe, ela é muito gostosinha, assim, com as coisas dela. Ah, ela não tá se importando muito com o que tá acontecendo, não. Sim, claro, não que ela seja uma pessoa alheia, ela não é, mas ela, assim, ela dá muita importância pras coisas dela, de verdade. Então, quando a pessoa, ela é alegre, porque ela é alegre, porque ela resolveu fazer um pacto com a felicidade, independente do que aconteça. Normalmente, as pessoas querem se aproximar. E, no caso do homem, ele tem mais facilidade de se aproximar de uma mulher assim, porque a responsabilidade que, muitas vezes, a mulher coloca num homem, de fazê-la feliz, assusta um homem. Essa responsabilidade que eu preciso fazer esta mulher feliz. Eu não posso vê-la triste de jeito nenhum. Isso causa um certo medo, essa responsabilidade causa um medo. Então, o homem, ele vai mais, sabe? Agora, se você quer baixar a guarda dele, se ele vê que você já é uma mulher feliz, se você já é uma mulher que gosta das tuas coisas, uma mulher que já tá feliz com a própria vida, a tendência é que ele se aproxime com muito mais facilidade, porque ele também vai querer compactuar dessa leveza, desse frescor, dessa felicidade toda, dessa alegria toda. E a segunda coisa é a calma. 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 Coisa que a gente não sabe o que é. A mulherada já vive com os nervos à flor da pele. Por quê? Porque tá escrito na testa de muitas delas que eu preciso segurar um homem, fazê-lo ficar comigo e se apaixonar por mim de toda forma. E homem, gente, parece que sente o cheirinho de mulher desesperada a quilômetros de distância, sabe? Com todos que eu conversei até hoje, inclusive com o meu marido, ele é uma pessoa que fala isso. Fala, a gente vê de longe mulher desesperada. Vocês acham que estão disfarçando muito, mas tá estampado na cara de vocês. Então, a calma, aquela mulher calma, aquela mulher tranquila. Não que você não possa de vez em quando rodar uma baiana, porque uma baiana rodada de vez em quando, sabe? Aquela toalha de mesa puxada também tem um bom efeito, mas não o tempo todo. Tem mulher que vive brigando, vive querendo pau, vive querendo fazer DR, querendo conversar. E homem não tem paciência pra isso. Quando você mexe a boca assim, o ouvido dele desliga. Ele não vai escutar. É do próprio homem. Eles odeiam discutir relação. Aliás, eu sou uma pessoa, sou mulher, eu odeio discutir relação. Você quer me ver de mau humor é querer conversar comigo. Aí não conversa comigo. Ou melhor, se tiver que conversar comigo, resolve um minuto. Você tem um minuto pra falar comigo e resolver. Essa coisa de ficar falando, falando, vamos sentar pra conversar. Gente, morrer com isso. Eu quero sair correndo e tomar um sobe de flocos. Não dá pra mim. Então, calma. E alegria e calma são coisas que caminham juntos. E é uma coisa assim que é afrodisíaco pra homem. Mulher calma e alegre, gente, é um plus. Porque hoje em dia isso praticamente não existe. E você pode ter certeza que o homem não se sentindo pressionado a fazer uma mulher feliz ou acalmar uma mulher, ele vai chegando cada vez mais. E quanto mais ele se chega, mais ele fica feliz de estar ali, compactuando no mesmo ambiente de você, e conversando com você, e curtindo as coisas boas com você. E nisso ele vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, se enrolando, se enrolando. Quando ele vê, ele deu por si mesmo, ele tá apaixonadinho por você. E você não precisou trepar no lustre, sabe? Comprar aquele fio dental, destruir o fio pó. Sabe? Ou gastar uma fortuna naquela camisola. Não precisou. Não precisou de grandes acrobacias sexuais. Porque tem mulher que acha isso, né? Pra prender um homem, eu preciso fazer um sexo daquele. Lógico que a química entre os dois, a relação sexual, é claro que é algo que tem que ser prazeroso. É óbvio que é algo que acaba envolvendo o homem. Mas eu costumo dizer que o sexo começa ali, ó, lá atrás, às oito da manhã. O sexo no homem não tá na cabeça de baixo, tá aqui, ó. Se você conseguir chegar no ápice sexual, na mente deste homem, você ganhou todo o jogo. Um beijo pra vocês e até amanhã.